Que vocês dois possam ter sempre paz para os seus dias e luz para as suas noites. E do lado dele tudo parece possível. Nem no meu melhor sonho, nem no meu maior... Devanei, eu imaginei que seria capaz de estar tão feliz, né? Ser tão feliz. Todo mundo fala que a gente tem o ideal de uma pessoa para viver do lado, mas ele conseguiu superar todas as expectativas. Tudo. Tudo, 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 tudo ele superou. Tudo que eu esperava, tudo que eu queria, ele me mostrou que pode muito mais. E a cada minuto que passa, a cada sorriso, a cada bom dia, cada gesto mínimo dele de me levar um café da manhã na cama... Ou de assistir um filme que ele não quer porque eu gosto. Ou de comer McDonald's, a pizza do Habibs. Eu só sei que eu amo ele demais, que ele é importante demais na minha vida. E que finalmente nosso dia chegou. Eu tô borrando a minha maquiagem de novo. Eu tô borrando a minha maquiagem de novo. Eu e a Fê, a gente é totalmente ao contrário. Ela adora rock, eu adoro sertanejo. Ela odeia o vento, eu adoro o vento. Mas na verdade, o que acontece é que a gente não tem que ser igual para se amar. A gente tem que se completar para se amar. Nós dois somos exatamente a metade da laranja do outro. Me apaixonar pela Fê foi a coisa mais fácil do mundo. A Fê é uma pessoa guerreira, é companheira. Sempre tem um colo quando eu preciso. Sempre tem a palavra certa no lugar certo. E o principal de tudo, a Fê sou eu de saia. Ela é exatamente o que eu seria. E como ela diz, ela sou eu de calça. Então, a gente nasceu um para o outro, acabou demorando um pouco para se encontrar. Mas tudo tem a hora certa e esse é o momento certo. Fernanda, receba esta aliança em sinal de meu amor e de minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. So, do you remember And with your white dress on It was the end of December Because the day is till dawn I never knew That I could love someone The way that I love you I never knew That I could love someone The way that I love you I never knew I never knew I never knew She's coming on Friday And then the clothes fall on Cause it's just minutes and highways And then the clothes fall on Oh, 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 oh Until the one I love Transcrição e Legendas Pedro Negri Eu, Anderson, te recebo, Fernanda, como minha esposa, porque foi com você que eu escolhi acordar todas as manhãs, olhar todos os seus sorrisos, foi com você que eu escolhi passar todos os dias da minha vida, porque você simplesmente torna a minha vida o melhor que pode ser, por isso e por muito, muito mais, que eu te prometo de ser fiel, eu te prometo de ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da minha vida. Bom, houve um pequeno acidente com os meus votos, eu não sei onde eles foram parar. Tá no coração. É, na parte da cola. Devia estar no bolso do meu pai. Mas oi, amor. Eu te amo tanto. Desde que você apareceu na minha vida, tudo ficou mais bonito. Viver do seu lado é bom demais. Tudo que eu mais quero na vida é te fazer feliz todos os dias. Eu te amo demais. Agora eu já te perguntei milhões de vezes. Vê se dessa vez você me responde. Amor, casa comigo. Casa, amor. Eu nunca sabia que eu poderia amar alguém Eu nunca sabia que eu poderia amar alguém A CIDADE NO BRASIL Deus os apresentou um para o outro e fez de vocês uma nova vida. Passo a passo, pouco a pouco, nasceu no coração de vocês o maior sentimento experimentado pelo ser humano, o amor. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL